Saudações galera do canal, hoje eu vou falar aqui como eu ligo essa câmera, que eu acho que deve estar funcionando né, na verdade eu já testei que está funcionando, eu vou falar como eu ligo essa câmera aqui, sem o cabo dela, porque está sem o conector também dela aqui ó, vou mostrar para vocês como eu faço isso, e como descobrir a pinagem né, vamos lá, vamos abrir aqui, uma camerazinha barata, mas é só curiosidade, vai que você tem várias aí, dá para aplicar em câmeras maiores também, eu já fiz isso em câmeras maiores, tem três cabinhos ali ó, três fiozinhos, um é vídeo, um é terra e um é positivo, essas câmeras aqui geralmente são 12 volts, tem só esses quatro parafusinhos aqui ó, cuidado para não pôr a mão no sensor dela né, que fica a marca de sensor esse cara aí, fica a marca de dedo ali, depois fica um saco na imagem, primeira coisa, como eu descobri o terra, o terra é simples, eu pego aqui, coloco o motivo na escala de resistência, de continuidade, ou de resistência, depende disso, se for de resistência, você não vai ter o barulho, aí escolha aqui um pino aqui, deixa eu ver, esse primeiro pino aqui, ele dá contato com algum terra? Não, esse do meio, esse do meio parece que dá hein, do meio dá contato com terra, o outro? Não, o outro não dá contato com terra, então, o outro não dá contato com terra, então, o outro não dá contato com terra, agora eu quero descobrir qual é o vídeo, qual é o positivo, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir para onde vai esse pino aqui, por exemplo, esse aqui, vai para esse fusível, vai para cá, e depois, vai para esse resistor, e não sei, e esse outro pino aqui, tem um capacitor nele, que está ligado ao terra, provavelmente, não, não está, isso não é o capacitor, isso é o fusível, esse outro pino tem um fusível, que está ligado ao diúdo, deixa eu colocar na escala de diúdo aqui, para ver para onde esse diúdo vai, ele passa aqui ó, deu queda de tensão ali, ele passa para cá, então, daqui para algum lugar, pronto, daqui para o, vou botar para esse cara de continuidade, é, esse cara aqui, está indo para o transistor ali, e esse outro aqui está indo para onde? Esses dois são ligados? Esses dois diodos são interligados, então, aqui, é, ficou assim, esse cara que está indo para o fusível e para o diodo, esse diodo é o de proteção de polaridade, né, e esse outro diodo também vai aqui para a parte de baixo, para o regulador, se vocês se medirem aqui, eu vou ver isso, né, eu já tinha visto já, ele vai aqui para baixo, qual regulador que é mesmo? Aqui ó, ele vai para esse regulador, então, esse cara do meio é o negativo, esse cara dessa ponta aqui, que vai o fusível de odo de proteção de polaridade é o positivo, e esse cara aqui é o vídeo, então, do meio é negativo, terra, o dessa ponta é positivo e o outro é vídeo, então, eu descobri como liga, agora eu vou ligar o quê? Já que eu não tenho o conectorzinho aqui, eu vou pegar um cabinho desse blindado aqui, ó, um cabinho desse blindado e vou ligar ali, aquele padrão simples, está em a ponta do fio, está em a ponta, bem rápido, porque esse fio derrete, está em a ponta, o do, a malha eu vou usar como negativo, para dar uma certa blindagem, essas malhas sempre são ruins de pegar a solda, eu não sei porquê, mas são, deve ser por isso que eles usam crimpagem, pronto, eu peguei a solda aqui, aí eu vou prender ali naqueles pininhos ali com o uso de termorretrátil, é sempre bom pender aqui tudo com uma morsa, tomando cuidado para não quebrar nada, né, aí o que eu faço? Eu corto aqui um termorretrátil pequeno, coloco aqui no fio, tem que ser rápido, hein, porque esse termorretrátil, ele contrai muito fácil, com calor, eu já tenho uma estanhada nos pinos ali, soldei aqui, ó, a malha no meio, positiva aqui nessa ponta, como eu tinha falado, que vai dar para o diodo aqui, e o vídeo aqui, vou encaixar tudo novamente, prestar atenção de como estava a posição, né, da câmera, da placa, a minha posição ainda assim, o conector para cima, agora, para colocar o terminal aqui, eu ia utilizar esse AV aqui, mas é muito grande, eu achei esse outro aqui, de um só, eu coloco aqui, ó, o do meio, que é o positivo do vídeo, e o terra, e o positivo da fonte, aí eu ligo a fonte, e o mantém da V, que é isso que eu quero fazer, aí ficou assim, ó, positivo, vídeo, aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou, utilizar essa tela aqui, né, para visualizar a câmera, uma das dificuldades que eu tenho aqui, é um cabo, para ligar, e para não cortar o cabo, eu vou adaptar esse conector aqui, aqui, só para eu ligar o positivo e o negativo, já mostro, eu vou medir aqui, né, o comprimento, desse plug aqui, vou medir o comprimento do plug, e cortar ele, para colocar o positivo e o negativo, certinho, perfeito, eu cortei o conector, e encaixou certinho ali, agora, eu vou, pegar o positivo e o negativo, desses fios aqui, só para ligar, aqui dá para consertar aqui, deixar certinho, tal, aqui eu só fiz para testar, tá, ó, dá para isolar tudo, bonitinho, colocar o cabinho aqui para fora, de alimentação, essas coisas, aí é só, só criatividade, e seu jeito, eu acabei falando, de pôr o contrário, a câmera, eu coloquei o contrário, mas é isso, dá um joinha aí, se inscreva no canal, para poder melhorar, e monetizar o meu canal, tem muito o que eu melhorar ainda, é só invertir aqui a posição, da placa, aí agora, você está na posição correta, e, como liguei, esqueci de falar, como liguei aqui no AV, ele tem um cabo aqui, chamado AV2, aí você muda aqui, desliguei, USB, AV2, esse aqui é o AV2, é assim que eu liguei, por que eu procurei o diodo lá? Porque, na parte de ligação da fonte, da fonte, a câmera, por que eu procurei o diodo? Eu procurei o diodo, por que o sinal de vídeo, não teria um diodo ali, se tivesse, teriam dois diodos, por exemplo, em antiparalelo, mas eu nunca vi isso, o fusível tem, tanto no vídeo, quanto na parte de alimentação, da câmera, se tivesse um diodo no vídeo, um diodo só, sem ter um diodo em paralelo, ia ceifar o sinal do vídeo, ele ia retificar o sinal de vídeo, aí o sinal de vídeo ia vir incorreto, então procure o diodo, o diodo nessas câmeras aí, geralmente indicam, a entrada de tensão, os diodos próximos ao conector, porque tem outros diodos, é claro, na placa da câmera, e é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, a câmera aqui está um pouco suja, eu tenho que limpar ela, mas até que, aí ó, dei um, até que ela filma bem até, pelo menos nesse monitor aqui, que é pequeno, ela filma bem até, então, é isso que eu tinha mesmo agora, finalizando, se você quiser, você pode encontrar esses rabichos aqui, e tal, só liguei aqui, porque essa câmera vai ficar interna, que essa câmera, esse tipo de câmera é interna, a não ser que você põe um dome nela, e como ela vai ficar interna, não precisa ser vedada aqui, e nem é vedada original, na verdade, e é isso, a câmera da Giga, ah, o modelo da câmera é GS214S, o modelo dessa câmera da Giga aqui, mas qualquer câmera dessas de três fios aqui, você consegue fazer isso, que tem um sinal analógico, é um sinal de, pico a pico de vídeo, de um volt, é o mesmo sinal do AV, por isso que eu liguei aqui, beleza, se inscreva aí no canal, dê um joinha, para me ajudar, e é isso, e é isso, e é isso, Obrigado.